O governo do estado pretende reduzir cerca de 75 milhões de reais por ano com as medidas de contenção de gastos anunciadas nesta quinta-feira. O enxugamento da máquina deve atingir principalmente os prestadores de serviços terceirizados. A resolução foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial do Estado. Com a medida, o governo pretende economizar cerca de 75 milhões de reais por ano. As secretarias têm 10 dias para se adequar a tudo o que foi estabelecido no documento, que proíbe o aumento de despesas em contratos existentes, suspende por 90 dias despesas de contratos administrativos relativos à manutenção de veículos em geral e locação, reduz em 50% operações planejadas, concessão de diárias destinadas às atividades de fiscalização e segurança pública e também reduz em 25% os contratos administrativos relativos à locação de mão de obra terceirizada. Um dos pontos da resolução determina a redução de gastos com terceirizados, que custam atualmente 16 milhões de reais por mês ao governo do estado. A estimativa é de que haja uma redução de 45 milhões de reais por ano com esses gastos, mas isso significa demissão de pessoal. Então, quando você tem todas essas frustrações de receitas que o estado vem trabalhando, e sobra o que? As receitas praticamente próprias e as transferências constitucionais, que essas vêm se tornando uma coisa difícil. Então, muitas vezes a gente vem esperando para o futuro uma melhoria disso. Como isso não vem acontecendo, aí você tem que fazer as medidas mais paliativas. Os gastos do governo estadual estão divididos em cinco categorias principais. Folha de pagamento, repasse aos poderes, custeio da máquina pública, pagamentos de dívidas e investimentos. As receitas vêm da arrecadação própria e repasse federal. 55% dos recursos do estado vem do fundo de participação dos estados. Uma redução nos repasses constitucionais estaria dificultando a administração. Então, o que o estado tem que fazer, vislumbrando tudo isso, é tentar segurar naquilo que for possível para não ter aumento, e naquilo que é discricionário, ele fazer como ele está sendo publicado essa resolução de fazer a redução das despesas. O superintendente do Tesouro Estadual afirma que essa decisão irá garantir a prestação de serviços essenciais à população. Mas questionado sobre o impacto da resolução nas ações de segurança pública, por exemplo, que terá redução de diárias destinadas às atividades de fiscalização, o representante do governo afirma que adequações podem ser feitas para garantir que tudo ocorra da melhor forma. Então, é lógico, por exemplo, dentro dessa resolução, ela tem também, na parte de suspensão, não afeta nada essa área de segurança, mas ela determina uma redução. Mas é lógico que essa redução, ela será analisada, porque a gente vê que essa parte da segurança pública é uma demanda muito grande hoje da população, pela questão da insegurança, essa coisa toda. E jamais o estado vai querer atrapalhar esse tipo de ação em cima da população. Em função da reforma administrativa e decisões importantes a serem tomadas em Brasília nos próximos dias, o governador Wellington Dias anunciou o cancelamento da viagem que faria Londres neste sábado, para ministrar uma palestra. Temos essa semana um conjunto de decisões que era para ter sido dado solução agora e foi adiado, e elas são fundamentais para o Piauí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.